As chamas do gás propano, enchendo o grande balão na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, lotada, já dava um clima especial e a ideia de que a aventura seria única, maravilhosa. E viva o bom Jesus! Decolamos da praça rapidamente no final da tarde. Aos poucos, a tensão foi dando lugar à empolgação e à alegria de estar voando num balão. Estar nos céus de bom Jesus da Lapa foi muito bom a bordo da aeronave que tem capacidade para três passageiros. O balonista é o Montanha, apelido dado ao Eliton Mota, com mais de 25 anos de prática. Ele ficou emocionado quando o balão foi se aproximando da esplanada. Sem dúvida, mesmo para mim que já tenho mais de 2 mil voos, com certeza é uma emoção a mais. Foi uma novidade também para os homeiros, que admirados queriam registrar o momento inédito. E agora nós estamos sobre a esplanada do Santuário do Bom Jesus da Lapa, como sempre lotada. Nós estamos numa missa da tarde e estamos passando em cima da esplanada. Hoje nós estamos terminando o voo, mas ainda dá para ver a casa do Bom Jesus bem lá ao fundo. Uma sensação maravilhosa, uma sensação indescritível. Mas o que eu espero repetir mais vezes? Porque ver Bom Jesus da Lapa num voo assim foi maravilhoso. Vamos estar na casa do Bom Jesus. A ação da Prefeitura de Bom Jesus da Lapa com o Balão da Fé é para chamar atenção para a festa religiosa no oeste da Bahia, considerada a terceira maior romaria do Brasil. É uma ideia maravilhosa, o balão que vai sobrevoar Bom Jesus da Lapa, o Balão da Fé, que todos os dias vai estar nos céus de Bom Jesus da Lapa, transmitindo o nosso carinho aos homeiros, aos visitantes que estão aqui visitando a nossa cidade. Música Música